Concursos 2023, eu sou o Rodrigo Marcelo, área bancária. Então, quais são os editais previstos? Senta o dedo no like e vem comigo, pessoal. Você que quer ir dar alguma das vagas aí pra área bancária, ó, tá top demais, hein? Top demais. Então, falta... falta pouco, pessoal, falta pouco. Então, vários editais top aí, ó. BB Tecnologia e Serviços, conhecida aí como BBTS, Banisul, BRDE, só top, hein, pessoal? Só top. Então, vamos conferir aqui cinco top concursos da área bancária 2023. Banco do Brasil, o novo concurso Banco do Brasil está nos planos, com previsão já para 2023. Apesar das negativas por parte da empresa, fontes garantiram que os trabalhos já foram iniciados, beleza? Foram iniciados, ó. Ainda está no início, nada decidido ainda. A não ser que pretendem fazer o concurso. Revelou uma das fontes. Tá top, hein, pessoal? O concurso Banco do Brasil atrai multidões, vale a pena. Nível médio completo, tirando em mais de 4 mil. Mas quais são os cargos? Creio que virá aí com agente comercial, escriturário tradicional, e agente de tecnologia, escriturário, voltado para a área de tecnologia e informação. Só conheço pessoas que trabalham do meu lado, que conseguiu aí, galgar aí um cargo de TI, está feliz da vida. Vale a pena trabalhar do meu lado, né? Top demais. Tem o Banisul também. Banisul aí, previsão de mais de 800 vagas, 824 vagas para o cargo de escriturário, considerado a porta de entrada para que tenha aí o ensino médio completo. Top demais, hein? Recentemente, fontes ligadas ao processo afirmaram que a previsão é de que o edital seja publicado ainda em 2000. É, que o edital seja publicado ainda esse ano, né? 2022, e provas em 2023. Tá legal? A banca organizadora já foi escolhida. A banca 6, Gran Rio, está de frente. Tá bom? Atualmente, o banco seleciona para preenchimento 274 vagas para o cargo de tecnologia e informação, de nível superior. Os aprovados aí vão estar sorrindo em 2023. das convocações. BRDE, se publicar de tarde de 2016, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul prepara um novo concurso. A banca organizadora, por exemplo, já foi definida. Nesse caso aí, a Fundatec. Banca Boa Libera Provas. Se você for acessar agora mesmo lá o site da Banca Organizadora, você vai ver provas liberadas. Vale a pena, pessoal. Você já estudando, já conferindo ali as matérias, colocando em prática seus conhecimentos, que vale a pena. BBTS. Então, mesmo não sendo uma seleção ligada diretamente à área bancária, o concurso BBTS promete atrair candidatos que estudam para este segmento. Recentemente anunciado, o concurso da BB Tecnologia e Serviços terá a Fundação Getúlio Vargas como organizadora. Apesar de contratar a banca, o BBTS afirma que ainda não foram definidas as datas de publicação do concurso, número de vagas, cargos para o edital. Beleza? Diante da negativa, a oferta de vagas e os cargos que serão oferecidos já estão definidos. Isso porque para contratar uma banca, os órgãos autarquias e estatais devem dar essas informações em seus projetos básicos. Beleza? Então, vamos aguardar. O concurso tem a previsão aí de ter carreiras de nível de escolaridade, nível médio técnico e nível superior. Tem outro concurso aí também que esse vai parar. Esse vai parar o país. Concurso Bacenha, aguardado há anos por candidato desse setor. Em setembro desse ano, o atual secretário especial de desburocratização, gestão em governo digital, Leonardo Sultani, informou que a autorização do concurso para o Banco Central será uma prioridade, isso é uma das prioridades para 2023. O aval era esperado para agosto desse ano, porém, o secretário explicou que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional recomendou que o Ministério da Economia não autorizasse concurso nos 180 dias no final do mandato presidencial. Então, o concurso busca o aval para realizar aí, né, concurso top com 245 vagas, sendo 200 para analista e 30 para técnico e 15 para procuradores. Então, para nível médio, 7.741,31 centavos, incluindo já o auxílio alimentação. E para o cargo de analista, é preciso ter aí nível superior em qualquer área de formação. Os salários depois da aprovação do concurso são 19.665,6 centavos. Já para se inscrever as vagas de procurador, é exigido bacharelado em direito e exercício comprovado de dois anos de prática forense. Os vencimentos são de 21.472,49 centavos. Top, hein? Tem outros, né, outros possíveis cenários aqui, né, tem o concurso do Caixa também rolando aí, né, os boatos. Tem o Banestes também, Banese, tem o BNB e BRB. Tem aí, esses concursos aí, né, podem sair. Mas vamos aguardar, vamos ver qual vai ser, beleza? É... É isso. Eu... Estou ficando por aqui, né? É... Até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado. Até a próxima. Eu fui. Tchau, 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 tchau.